Mãe 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 O que é isso? O que é isso? E aí e eu tenho as minhas igrejas, eu tenho uma venta daqui, eu tenho uma mercado de bisco a moto, e eu tenho vocês que não se vê com ela. E eles se trazem, eu vou lá tirar de uma dança e não se vê em uma pancada. Eu não sei. Eu não sei. Eu vou lá tirar em uma dança, eu vou lá tirar de uma dança e eu vou lá estar dando uma dança e desculpa. Eu não sei. Elas viram da dança e me chamam de para a dança e eu vou lá ver com a dança e eu Eu disse que eu ia te fazer em uma dança e eu ia te fazer a dança. o 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